Salve, Duelixas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuação do nosso playthrough do Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2. E sendo assim, vamos prosseguir aqui com o vídeo. Não paramos exatamente aqui nessa parte, paramos aqui no Terminatório Slifer. Quando eu dormi da última vez e descobri uma parada interessante, completamos nosso primeiro coração. Vocês sabemos, né? São oito ao todo, então vai demorar um pouco. Mas é duas coisas que eu queria falar pra vocês. A primeira é que, a partir de agora eu vou fazer uma maracoteiazinha aí pra conseguir mais corações. Que é isso, você vai roubar o jogo? Que é isso? Tá virando hack agora? Que é isso? Não, é o seguinte que eu vou fazer. É um lancezinho que você faz com o Golden Egg. Quando você conquista um Golden Egg e dá pra porra do seu parceiro, você ganha um coração inteiro com ele. Ou seja, duelando, que é uma maneira interessante, que é a ideia do jogo, é uns 500 duelos pra poder fazer um coração. Mas dá um coração de ouro a ele, um sanduíche de ovo de ouro a ele, e ele ganha um coração inteiro. Puta que pariu, os caras gostam de uma bola de um ovo, né? Mas enfim, o propósito é esse. Não sei o que eu vou fazer. Vou ficar lá na espreita lá com a sede e ficar jogando até tirar o coração de ouro e salvar. E quando ela não der, eu vou resetar, voltar de onde eu voltei, de onde eu salvei, e tentar de novo, de novo, de novo, até conseguir tirar o coração. E nesse roajão eu vou aí, e a cada coração que se tira, o novo evento é liberado. Ou seja, oito corações, vão ser oito eventos aí, que nós vamos ter junto ao lado do Aster. O primeiro deles vai ser daqui a pouco, tava jogando em off, e vocês não podem ficar sem esse evento. É muito da hora, um duelinho aí, que vocês vão ver contra uma velha conhecida do Duel Monster. Eu já tinha até jogado. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o deck, como é que ficou. Essa é a formação... Do deck... Aí quer dizer zero, esse vai ser seu deck, porra. Não, cara, ainda não, relaxa. Isso aqui é só um provisório, pra eu jogar essa primeira parte. O da parte final, segundo do torneio que eu vou com Aster, né, tem ser de tag, eu vou decidir aí, jogar Destiny Hero. Tem algumas cartas, mas não completamente, uma build formada completa, com todas as cartas que necessita. Mas, essa vai ser a... O deck provisório, podemos dizer assim, um deck muito bom, muito forte, tá? Não tem algumas cartas como ST, Red Storm, mas dá pra livrar tranquilamente. Temos algumas cartas aqui boas, Mihawk, Torrent, muita trap boa aqui. Monstros legais, como Dimensional. Dá pra se virar tranquilamente, tranquilamente. Esse deck aqui não... Dá pra jogar essa parte do jogo tranquilamente. Tá bem, galera? Então, essa foi a reforma que eu fiz no deck. Tá 45 cartas. Muita trap boa pra dar uma segurada nos outros caras e tá. E simbora aqui. Esse eu queria mostrar pra vocês e... A palavra maracuta é do coração que vocês vão entender quando eu fizer mais pra frente. Vamos simbora aqui para o evento. Quando a gente conquista um coração, no mapa vai aparecer essa inflamaçãozinha aqui, ó. A gente vai ter que vir pra ela, é onde vai estar acontecendo uma putariazinha assim. Aparece esse viado aqui. E aí, eu tô com sorte, blá blá blá. Aí vamos descer lá, onde tá a reca dos viado. E olha quem tá ali. A Feiticeira Negra. É... Carta lendária aí do Yami Yugi, né? Pra quem já jogou Tag Force 1, Tag Force Evolution, sabe que ela aparece no game. No dia do festival da Feiticeira Negra lá, né? Ela aparece e aí, pela contra ela. E aqui, ela aparece como uma espécie de revanche, né? Nada demais, só quer duelar de novo com a gente. É só a gente que duela, eu acho que vai ficar só olhando aí e babando. Peca Maga Negra. Ganhamos aqui de boa. Vamos começar e pá, vamos surrar. Na partida contra ela, eu joguei em off aqui, né? Não salvei porque eu tinha que mostrar pra vocês. Eu surrei muito tranquilo. Também saí com uma mão excelente, cheia de trap, boa pra dar uma contida nela. Mas vamos ver aqui. Ó, aqui é uma mão boa, hein? Já dá pra limpar o campo e tals. Muito boa, melhor até do que a que eu comecei na partida que eu joguei em off. Não, 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 não. Mago Negra é o caralho. Puta, piranha. Vai me impedir de puxar a vadia. Vamos setar a torrente, ou caso ela enche, vamos limpar o campo aí, né? E passar o cerol. Mas só quando as espadas das duas reveladoras saírem. Cadê a Missy Zuri aqui, muito boa. Vamos puxar mais uma. Não, não quero destruir. É Zyla de Fóssil. Vou deixar ela guardada aqui. Esse meu deck, galera, essa formação que eu montei. Eu não sou muito fã de jogar com mais de 40 cartas, mas eu precisei. Precisava muito dessas traps. Ih, sangão, que merda, velho. Puxou essa bombinha dela. Um, elas por elas. Já que eu não tenho monge muito forte, vou setar o Gyakugiri aqui. E passaram-se os efeitos da espada. Ainda não. Melhor ainda que ela setou sangue, hein? Mandou uma pra mão, mas de boas. Não tô enchendo o campo de monstro ainda, galera, porque tô com a torrente setada, né? E era já pra quando ela fizesse isso. Ah, que merda! Vagabunda, velho. Vai tomar 2.300 de dano agora. Vê se aguenta... Aguenta essa força exilada aí. Essa força de ataque aí. Aguenta, piranha. Felizmente, nosso monstro vai ser destruído na próxima, mas... De boas. Até lá. Ah, não destruiu. Se você tá o Night Asylum. Acho que com certeza ela quer tributar pra trazer ela de novo. Não falei? É massa quando ela diz que vai se invocar ela mesma. É muito interessante, né? Ah, agora ficou massa, hein? Vai que ela vai trazer pro campo. Eu aprecio você, meu amigo. A especial são mais monstro. Ah, agora a partida ficou épica, hein? Ela vai tributar ela mesmo. Vamos ver quem que ela vai trazer. Deixa ela usar tudo. Ela só sabe que tô com o Lighting Vortex na mão. Eu vou com o Zombogento. Não vou precisar nem ativar o Lighting Vortex. Vou só passar o Goblin pro ataque. Tem tanta carta pra destruir os monstros dela, velho. Mas não sei qual utiliza. Ah, eu adoro essa indecisão. Vamos ver o que ela tem. Será que ela tem Miho? Vamos deixar ela na esperança de que ela pode ativar o Miho. Vamos. Ah, não ativou. Tranquilo, então. A partida tá mais do que controlada. Tá mais do que ganha. Só brincar com ela um pouco aqui, né? Já tocou pra musiquinha da vitória. Vou só bater nela um pouquinho. Destino e Draw. Ah, por que, sei lá, que ela puxou essa? Por que, sei lá? Por que? Eu nego, eu não nego. Deixa eu jogar. Pra pelo menos dar um ataque nesse jogo aí e tirar meu LP, né? Não, agora não. Acabou. Vencemos aí muito mais tranquilamente. Mas a partida foi meio mais interessante. Uma torce Mago Negra e Maga Negra, né? É muito interessante. É muito legal o deck dela. Bichinha, olha. É, se você se divertiu, não tá... Se você se divertiu, eu também me diverti. Dá uns 65 conto. Muito bom. Ó, eu perdi de novo. Blá, blá, blá. Ela se divertiu. Aquela viadade chiquinha no GX. Quando o cara jogava, era pra diversão, né? Vamos passar aqui esse blá, blá, blá. Concluímos muito bem nosso primeiro evento com o Master. Faltam mais 7 aí até a próxima fase do jogo. Tão de boas. Agora, galera, eu vou dar uma mostrada pra vocês aqui na Maracutea do Sanduíche. Que vai ser assim. Vou olhar primeiro se tem gente na Story. Não tem. Sai, volta de novo. Vou dar o passeio aqui. Chegou, agora o povo já foi trabalhar, né? Vamos ver aqui. O esquema vai ser o seguinte, ó. Vamos salvar. Bem aqui no pezinho da vendedora de sanduba, né? Save data. E aí, vamos comprar. A gente vai fazer isso umas duas, três vezes. Depois da endgame, volta e vai até ela botar pra vender o sanduíche de ouro. Quando aparecer, a gente vai tirar o sanduíche da brush e vai ganhar um coração. Vai ser mais ou menos esse o esquema que eu vou fazer. Então, o que é que eu vou fazer com as gameplays? É ser o seguinte. Vou ficar tentando nesse rojão aqui. Quando eu tirar, começo a gravar. Tá, eu tirei o coração. Beleza. Vamos encerrar o dia. Vamos para o próximo evento. Gravo o evento e tal. E vou fazer na Maracutea. Até a fase concluir os oito e a gente partir pra próxima fase do game. Até lá, já deu o suficiente aí, né? Não tem mais nada no jogo pra explorar. Mais ou menos era isso mesmo. Então, essa vai ser minha jogada em off que eu vou dar. Vocês não vão perder nada de importante dos eventos. Fiquem tranquilos. Então, no mais é isso. Acho que pra mostrar o evento de hoje já tá bom. Vou ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, avalia aí. Se gostou muito mesmo, avalia a do São Saboriço que vai me ajudar imensamente, cara. Se eu não voto por aqui, se inscreve junto a sua família Kway que tá crescendo demais, cara. Vocês são fora, vocês são demais. Vou ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo videozinho e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri